Oi todo mundo! Primeiramente eu peço um pouco de desculpas pela luz Eu não estava me acertando com a luz artificial, infelizmente não tá bacana Tive que trocar umas lâmpadas e ficou meio ó E aí eu vim gravar na luz natural, só que o tempo tá meio nublado Ou seja, hoje não foi um bom dia pra mim de gravação Mas enfim, estou aqui firme e forte com o vídeo pra vocês Vou trazer o vídeo que vocês têm me pedido muito nos últimos tempos Que é pra mostrar os produtos que eu utilizo na minha pele Bom, primeiro de tudo vou deixar alguns avisinhos Primeiro aviso é que não se iludam com essa pele bonitinha, uniforme Isso daqui é maquiagem, gente Eu vou deixar lá no post do blog, que o link está sempre aqui no box de informação Fotos da minha pele ao natural Então vocês podem ver as minhas olheiras, vocês podem ver minhas rosáceas Minhas marquinhas de cravinhos, de alguma acne Enfim Então a minha pele eu acho ela normal Ela não tem nada de espetacular Eu não sou um photoshop ambulante Mas ainda bem que eu não tenho, assim, graves problemas com pele Segundo aviso é que os produtos que eu vou mostrar aqui pra vocês Não tomem base como Meu Deus, vou trocar todos os produtos que eu uso Pelos que ela usa pra ter a pele parecida com a dela Não, gente, pele é algo muito pessoal Então esses produtos aqui dão certo pra mim, é o que eu uso e o que eu gosto Mas podem não dar certo pra vocês Pele é algo que a gente tem que testar, ver o que ela se adapta Enfim, é que nem cabelo, né, gente? Eles têm vida própria e não é tudo que dá certo Tudo que dá certo pra mim pode dar pra você e vice-versa E terceiro tópico que eu gostaria de citar É que independente dos produtos que eu uso Eu acho que duas coisas que eu tenho, assim, na minha rotina, na minha vida Que fazem muito bem pra minha pele É tomar muita água Eu tomo em média de 2, 3, 4 litros de água por dia Eu realmente tomo muita água No meu dia a dia eu não tomo suco Eu não tomo refrigerantes Eu não bebo bebida alcoólica É só água E eu acho que isso faz um bem tremendo Para a pele, para o cabelo E apesar de eu ser gordinha E as pessoas acham que, né, só porque é gorda Tenho uma alimentação ruim Não, eu tenho uma alimentação bem balanceada Eu só gosto de comer muito Isso é o problema Então eu como muitas frutas, muitos legumes Bebo muito leite também Então eu acho que tudo isso ajuda a pele Estar bacana, estar bem cuidada Eu acho que todos os cuidados com tudo na nossa vida Tem que vir de dentro pra fora Então acho que é isso Então vamos começar aqui com os produtos Pra falar, assim, de limpeza Ah, e os produtos que eu vou mostrar aqui pra vocês São os que eu tô usando no momento E as coisas que eu mais gosto Já, por exemplo, agora o sabonete que eu vou mostrar pra vocês Eu vario quando termina esse daqui Eu não tenho como comprar de novo Eu vou na farmácia e procuro outro Mas enfim Eu vou mostrar mais o que eu estou usando agora E algumas coisas, assim, que eu gosto bastante Então de limpeza Eu sou apaixonada por esse sabonete aqui Da Mary Kay Que é o 3 em 1 cleanser Que ele fala que ele limpa Tonifica e esfolia a pele Eu acho que é mais ou menos isso Ele é um sabonete Que ele tem uns Uns grani... uns grânulos Cês tão vendo? E eu gosto... Deixa eu tirar bem o zoom E eu gosto muito Da limpeza que ele faz na pele É um dos meus sabonetes Favoritos Então Esse daqui É pra limpar a pele Uma das coisas que eu mais gosto Mas eu também vario Quando ele acaba Eu compro outros Enfim Eu tinha passado bastante tempo sem ele Porque eu tava sem revendedora Mary Kay Então eu tava usando outras coisas Mas eu adoro Então eu sempre Quando acordo E antes de dormir Lavo muito bem o meu rosto Começando com Este produtinho aqui De demaquilante, gente Isso é algo que eu uso Por exemplo À noite Quando eu lavo o meu rosto Depois tiro algum resíduo de maquiagem Eu gosto muito de usar demaquilantes bifásicos Porque ele remove bem a máscara Os resíduos de lápis E tudo mais O demaquilante que eu estou usando agora É esse daqui da L'Oreal Que ele é um demaquilante bifásico Nem tá bifásico aqui Porque ele tá muito no restinho Mas assim Eu tô usando ele Porque era o que tinha na farmácia Mas eu não gostei muito Eu prefiro o da Mary Kay Que eu tô com o fechadinho aqui Esperando esse daqui acabar E o meu favorito de todos É o Eye Makeup Remover da Neutrodina Então Quando eu tô com uma maquiagem muito pesada Como essa daqui Primeiro eu vou vir com o demaquilante Vou tirar bem dos olhos Vou usar mesmo no rosto Porque depois eu vou lavar Mas quando é uma maquiagem mais naturalzinha Tipo só pra ser um corretivo Eu lavo o rosto direto E depois tiro qualquer coisinha Com o demaquilante Então esse daqui é o demaquilante Que eu tenho usado Adstringente Eu também já testei vários adstringentes Eu gosto muito do da Clinique Só que ele é um adstringente caro Que também não é de fácil acesso Não encontra assim em qualquer lugar Então o que eu gosto muito Se eu não me engano Eu tô no terceiro desse daqui É o Clean Clear Adstringente limpeza profunda Pra pele sensível Tem o vermelhinho Ou rosado Sei lá Que é pra pele normal Eu acho Que eu já usei Só que não deu certo pra mim Irritou a minha pele Então o pra pele sensível É o que mais dá certo E mesmo assim Eu sinto que ele limpa bastante O algodão sempre sai Com aquele restinho De impureza De sujeirinha E ele deixa a pele um pouquinho Ardidinha Então eu sinto que Parece que limpou bem mesmo E eu compro na farmácia Eu adoro Até que o preço Eu paguei 20 e 25 Eu gosto muito Desse adstringente Com certeza Eu vou comprar outro Quando acabar É um que tá dando certo pra mim Desculpa mexer a câmera Ok Agora vamos mostrar Hidratantes que eu uso Pela manha Eu separei dois hidratantes Aqui pra vocês Um é o Me desculpe se eu pronunciar De forma incorreda Fluid Protector Ai gente Isso daqui não é nem inglês Eu acho que é Sei lá Francês Enfim É esse hidratante aqui Eu vou deixar certinho O nome no blog Tá Da linha Hydra Life Da Dior Que eu amo essa linha Esse daqui Eu pedi pra minha mãe Trazer Na verdade Eu tinha pedido outro Mas ela se confundiu E trouxe esse E a recomendação É usar ele Tanto de manhã Quanto à noite Eu uso apenas Pela manhã Eu não uso à noite Mas eu só uso Quando minha pele Tá muito seca Porque eu acho Que ele é um pouco Mais pesado Vou botar aqui pra vocês Ele é um hidratante Um pouco mais pesado Então se eu tô Então se eu tô com a minha pele Mais normal Que ela tende a ficar Mais oleosa Eu não uso esse hidratante Porque ele vai pesar E as coisas vão ficar Um pouquinho mais oleosas Ele tem filtro solar E tudo mais Mas é um ótimo hidratante Então eu só uso Quando minha pele Tá mais ressecada E o hidratante Que eu tenho usado Assim todos os dias E é um dos que eu mais gosto É esse daqui Da Mary Kay Que é o hidratante Redutor de linhas de expressão Da linha Time Wise O meu é pra pele Mistas a oleosas E ele é ótimo Gente Ele é bem levinho Ó Vocês vejam Que ele é muito levinho Ele seca na pele Eu adoro esse hidratante aqui E eu tenho o meu Há muito tempo Ele rende demais Porque ele é grandão E bem pouquinho Já dá conta do recado Eu tenho outros hidratantes Que eu uso e gosto Mas esses daqui São assim os mais topzinhos E que eu tenho mais usado Um produto Que eu introduzi Na minha rotina Há pouco tempo E que eu tenho usado Tanto pela manhã Quanto à noite Antes de aplicar Qualquer hidratante Tem sido esse Serum facial Renovador Da Mary Kay Esse produto aqui Eu senti Muita diferença Na minha pele Desde que eu comecei A usar Ele é assim Ó gente Vou botar um pouquinho Pra vocês Ele é muito levinho Ó Ele parece uma aguinha Tipo ele é Nada, 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 nada Mas Eu notei Muita diferença No quesito de Hidratação A minha pele Às vezes Ela tende a dar Uma descamadinha Em algumas áreas Ou fica muito oleosa Em outras E eu senti Minha pele Muito mais uniformizada Depois que eu comecei A usar esse produto Eu tenho realmente Adorado isso daqui Fez muita diferença Pra minha pele E eu uso Depois de lavar E tonificar meu rosto Antes de dormir E antes Antes de dormir E antes de começar Minha rotina De dia a dia Então tá E pra olhos No dia a dia ainda Eu tenho usado Muito dois hidratantes Eu vario entre os dois Um é o Nivea A Consensation Pra olhos Que ele é um hidratante Assim bem levinho Ele não pesa nos olhos Ele não deixa a pálpebra oleosa Então eu gosto de usar ele No dia a dia E o outro Quase derrubei É o Creme Não tem em português Mas enfim Creme Revitalizador Para a área Dos olhos Que ele é assim Ó gente Com aquele Com aquela bolinha metálica Bem geladinho Que a gente passa Ao redor dos olhos Ele fala que ele dá Uma reduzida nas olheiras Mas eu não notei isso Mas ele hidrata Deixa geladinho Dá uma diminuída nas bolsas Então eu gosto bastante Certo Aí Em dia a dia Eu vou mostrar pra vocês O que eu uso Depois de hidratar De limpar Tonificar Hidratar minha pele Que é Aplicar o protetor solar Eu vou mostrar dois pra vocês Esse daqui É o meu favorito da vida Que é o Biore Fator de proteção 50 O meu infelizmente acabou Tô pra comprar outro Mas enfim Vem de fora né E Pra mim Esse daqui é o melhor Protetor solar do mundo Ele é muito sequeio Ele não tem cheiro de protetor solar Ele não tem textura de protetor solar E ele não interfere em nada Na tua pele No quesito assim De deixar mais oleosa De pesar mais Nada Então eu simplesmente amo Esse produto aqui Mas o que eu tenho usado Atualmente É o Rock Minasol Oil Control De fator 70 Esse daqui Esse produto Não é meu protetor favorito Eu não gosto da textura Que ele deixa na pele No primeiro momento Quando a gente passa Ele fica extremamente grudento E eu não gosto Depois ele seca E parece que tu não tá com nada na pele Mas eu não gosto desse primeiro aspecto E eu preciso deixar secar Pra depois vir com a minha maquiagem Então é um tempinho aí Que eu perco E eu também não gosto muito Do preço dele Eu paguei quase 80 reais E eu acho isso muito caro E eu tô usando Há pouquíssimo tempo O meu já tá acabando Tipo super Aí agora eu vou mostrar pra vocês O que eu uso À noite Limpo Lavo Tonifico Com os mesmos produtos Que eu mostrei pra vocês Aplico o Serum Facial Renovador Da Mary Kay E eu vou mostrar pra vocês Dois hidratantes Que eu uso E eu amo Esse daqui infelizmente acabou Que era o que eu queria Que minha mãe tivesse comprado Mas ela se confundiu E é o que eu preciso comprar Urgente Porque é o meu favorito Que é o Hydra Life Skin Perfect Da Dior E isso daqui é simplesmente Incrível gente E os resultados É assim É imediato Ele uniformiza muito a minha pele Ou seja Ele dá aquela controlada Na oleosidade E ele hidrata as áreas Mais ressecadas Eu senti que ia Diminuição nos meus poros Enfim A pele realmente Ele corrige a pele De uma maneira geral E hidrata muito Mas quando acabou Esse daqui Eu fui na farmácia E acabei comprando Este Derma Gênese Da L'Oreal Criador de Juventude Celular Creme Fluido Intensivo Para a Noite Esse daqui eu vou mostrar Pra vocês como ele é Ó Ele tem uma corzinha Levemente azul E ele É um creme Não muito grosso Mas também não é fininho Esse daqui Ele Podemos assim dizer Que ele é algo Meio anti-idade Ele não Ele não deixa especificado Nem na caixinha E nem Enfim Aqui Qual é a idade Mínima Que tem que ter Para começar a usar Mas Eu acabei comprando Assim na correria Eu precisava de um hidratante Para a noite E eu gostei também Do resultado na pele Eu no dia seguinte Quando eu lavo a minha pele E removo Tudo que eu apliquei A noite Minha pele está super macia E esse produto aqui Ele é indicado Para aplicar no pescoço também E eu senti muita diferença No meu pescoço Assim Também no quesito de maciez Claro que rugas Gente Eu não sei Porque Eu ainda não tenho Tenho linhas de expressão Mas rugas Eu ainda não formei E eu já tenho Mais de 20 anos Então Eu sei que Indicam começar A cuidar só com 25 Mas eu acho que É de pequeno Que se torça o pepino Então Antes que me critiquem Falem que eu não deveria Estar usando Eu não estou usando Nada pesado Nada assim Para mulheres de 50 60 anos Esse daqui É algo assim Eu acredito que seja Um pouquinho mais Voltado a essa linha Porque aqui fala Que Deixa eu ver Por falar assim Criador de juventude celular Ele não especifica Ser uma entidade Mas eu acredito Que funcione um pouco Quanto a isto Ok E aí Nos olhos A noite Eu também uso muito Dois hidratantes Um que é o meu preferido Ele acabou Eu também estou precisando comprar Que é o All About Eyes Da Clinique Eu não podia deixar De mostrar para vocês Esses dois produtos Porque são assim Meus tops Mas o que eu tenho usado Atualmente E eu já havia usado Outro Esse é meu segundo E eu gosto bastante Que é o creme Firmador Para o contorno Dos olhos Da linha da Mary Kay Ou seja Ele também é algo Voltado assim Para tanto hidratar Quanto para tratar Essa questão de linha De expressão E tudo mais E eu sinto Gente Já faz assim Uns dois anos Que eu senti Que a minha pálpebra Principalmente a superior Aqui está começando A ficar flácida Começando a dar uma caidinha E eu sou meio noiada Então eu estou usando Esse produto aqui Eu gosto bastante Não sei se eu percebi Assim Que ficou mais firme Não está caindo Não sei o que Mas eu estou gostando dele Ele é um bom creme Para aplicar na área dos olhos Antes de dormir E o último produto Que eu tenho para mostrar Para vocês Ele não é assim Um cuidado facial Mas é um cuidado Que eu tenho com a minha pele E algo diário Que é o protetor solar Que eu uso no meu corpo Muitas meninas Me perguntam Se eu uso isso diariamente Eu não uso Quando eu vou ficar em casa Se eu não vou sair na rua Eu não uso Tem gente que usa Porque a lâmpada Também agride a pele E tudo mais Mas eu não uso Eu só uso quando eu vou sair E eu uso Quando por exemplo Eu vou sair pela manhã Ou no início da tarde Se eu vou sair Por exemplo Às seis horas da tarde Eu não uso Porque também Do mesmo jeito que o sol Ele agride a pele Ele também faz bem Então é bom a gente ficar exposta ao sol Em horários Que o sol não é tão Não está tão a pico Ou seja Nas primeiras horas da manhã E nas últimas horas da tarde Então a nossa pele Precisa das vitaminas do sol Só que ela não pode ser exposta Todo dia E ela também não pode ser exposta Em momentos que o sol Está muito violento Muito agressivo Muito a pico Então Quando eu vou sair da manhã Assim no meu dia a dia Que eu saio da manhã E volto à noite Eu uso o protetor solar Todos os dias Seja inverno Seja verão Esteja nublado Esteja chovendo Eu sempre uso E aplico Em qualquer área Que esteja exposta Braços Colo Perna Pescoço Costas E no rosto Eu uso o próprio pro rosto Este daqui É o Neutrodina Sun Fresh De fator de proteção 60 E foi uma descoberta ótima Indicação de vocês Eu estava usando Outros protetores solares Que não eram tão bacanas Para a minha pele Que deixavam meio melequento E este daqui é ótimo Tem um perfume Muito gostosinho É bem sequinho E eu tenho adorado Então gente É isso aí Esses são os produtinhos Que eu uso Na minha rotina De cuidados com a pele Eu espero que vocês tenham gostado Como eu falei para vocês No início Nem tudo que eu uso Pode dar certo para a pele de vocês A pele é algo muito pessoal Mas eu espero que vocês tenham gostado De saber o que eu uso Já que vocês pediam bastante E me contem também Se vocês usam algum desses produtos O que acham E quais são seus favoritos Vamos trocar a indicação E tudo mais Um super beijo E até os próximos Gente eu esqueci de mostrar para vocês Um produto assim Que ele não se encaixa Nem em rotina assim De manhã ou de noite Mas que é A minha agulha termal É um produto que eu não abro mão Eu aplico Por cima da maquiagem Para finalizar Assim como eu aplico Se eu estou sem maquiagem nenhuma Agulha termal Uma agulha com nutrientes Que só vai dar aquela Calmadinha na pele Aquela refrescada E é algo que eu gosto muito E é algo que eu mais tenho usado Porque é uma das que eu mais encontro Aqui onde eu moro É a da La Roche Posay E eu gosto muito, muito, muito Agora sim Finalizado Deixe seu joinha aqui embaixo Que eu não tinha pedido antes Um beijo E até a próxima E até a próxima